Nós, então, não negociamos com os outros. Qual é a lógica disso? Eu tenho 57. Então, desde meus 22 anos de idade, eu sou advogado. É evidente que esse processo, infelizmente, se nós tivéssemos um julgamento racional e equilibrado, ele já estaria extinto. Não há provas para um crime de responsabilidade. É, visivelmente, que são pretextos que se utilizam para que se afaste a Presidenta da República da sua função. Nós temos três interlocutores. Os senadores, a sociedade e a história. Nessa perspectiva, é a única sinergia possível para demonstrar que esse processo não tem o menor fundamento. Que o Brasil é um país que tem uma democracia muito jovem, conquistada duras penas, para rasgá-la dessa forma. Independentemente do teor das perguntas, se forem agressivas ou não, a Presidenta da República vai se comportar como uma chefe de Estado. Ela vai estar à altura do seu papel histórico, respondendo o que lhe for perguntado, com a firmeza que caracteriza as pessoas que têm a consciência absolutamente tranquila.